Olá, sou Paulo Marquete, estou de volta com mais um vídeo no meu canal para falar de cultura pop e de rock brasileiro. Esse vídeo aqui, mais especificamente, eu vou falar do rock de Brasília, qual eu lancei esses dois livros, na verdade um só, esse aqui é a segunda edição e essa aqui é a primeira edição, a primeira edição está fora de catálogo, a segunda edição ainda está à venda, poucos exemplares, mas ainda está à venda, depois eu mostro um pouquinho mais desses livros aqui e falo um pouco mais sobre onde encontrá-los, inclusive a primeira edição que não está mais à venda nas lojas, só em Cebos. E eu quero falar de um assunto que pouca gente, ou aliás, ninguém fala quando o assunto é esse, quando o assunto é rock de Brasília, que veio a ficar famoso por causa dos grupos da Turma da Colina, então assim, foi o rock da Turma da Colina que recebeu essa alcunha de rock de Brasília. Vamos chegar lá. 82, um ano muito importante para o rock brasileiro, um ano de grandes mudanças, um ano que inclusive surgiu Legião Urbana, surgiu Capital Inicial, Pleb Hood já estava na área, mas também começando, criando o primeiro repertório, ainda não tinha, acho que... A Pleb surgiu em julho de 81, então tinha meses, eles estavam ainda nos ensaios procurando uma química, tudo, e outros grupos também foram formados em 82 em Brasília, por exemplo, o XXX, que depois veio a ser o Escola de Escândalo, em 82 também tinha Elite Sofisticada, e diversos outros grupos. Pelo Brasil, em 82, a Blitz lançou o primeiro disco, o Barão lançou o primeiro disco, esse circo voador começou a acolher essa cena que estava começando a tocar. Em março de 82, a Fluminense FM mudou a programação, mudou o conceito, e passou a tocar rock, tocar rock alternativo, a dar força para os grupos que estavam surgindo, para os artistas que estavam surgindo, era a rádio que tocava as demos de todos esses grupos, inclusive os grupos de Brasília. Então, 82 foi um ano muito efervescente para o jovem, e para o rock, e dá para dizer que é o ponto inicial para essa geração do rock dos anos 80. A Paralamas também já estava começando a tocar no Rio, muita gente acha que Paralamas é de Brasília, não é como eu digo no livro, não eu digo, mas isso sai da boca do próprio Bi. O Bi e o Ebert moraram em Brasília, eles tinham contato com a Turma da Colina, eles têm as mesmas influências, escutavam os mesmos grupos e todo aquele contexto, só que o Paralamas foi formado no Rio, quando o Bi e o Ebert já estavam morando no Rio. Então, o Paralamas tem isso. Então, 82 foi um ano muito agitado para essa cena do rock brasileiro. Na verdade, foi um bienio, 82 e 83 também, foi bastante quente. 83 também teve grandes lançamentos, João Penca, Paralamas, enfim, um monte de coisa. Então, em Brasília, 82, os grupos ainda já estavam tocando, shows precários ainda eram na calçada, em escolas, às vezes não tinha PA, não tinha mesa de som, essas coisas, não tinha uma iluminação correta. Mas as coisas aconteciam, os shows passaram a ser mais frequentes a cada ano em Brasília. 83 também foi um ano muito importante porque a Row surgiu, que foi uma revista de suma importância para essa primeira metade dos anos 80. Foi ela que trouxe, foi ela que cobriu o Rock in Rio, por exemplo, ela que ia no aeroporto fotografar o Queen, o B-52, o Ozzy, todo mundo que estava a CDC, todo mundo que chegava para... entrevistou todo mundo também, Nina Hag, todos os artistas. Então, a Row era a publicação, era a MTV, mais ou menos assim, dá para dizer, era a internet do rock. Tinha a Som 3, mas a Som 3 não era especializada como a Row era especializada. E ela foi importante porque, em 83, aconteceu o Festival da BO em Brasília, que foi um festival que todos esses grupos se reuniram, exatamente com esse objetivo de fazer uma coisa mais profissional. Alugaram o teatro, se preocuparam com a iluminação, se preocuparam com o equipamento do som, com o equipamento dos instrumentos. Eles fizeram um show profissional, sabe? Enfim, com qualidade, não era aquela coisa na calçada, com músicas sem começo, meio e fim, sabe? Uma bagunça, daqueles bagzinhos que você colocava o baixo junto com o microfone da voz e ficava tudo um bololô só. O Festival da BO, a Globo foi cobrir, teve patrocinador, teve uma boa divulgação. Porém, como sempre, e já nessa época, a cidade não dava bola para esses grupos. Os jovens de Brasília não davam bola. Quem curtia esses grupos, quem assistia, quem dava força, quem ouvia, era o pessoal da turma e os agregados. Era uma coisa muito entre amigos. Seja qual for, o show era sempre mais amigos e curiosos. Quando o show, por exemplo, era na calçada ou embaixo de bloco e tal, é claro que as pessoas que estavam passando na rua com cachorro, não sei o que, família descia, via o barulho, ia ver tudo. Então, assim, um monte de gente que não era da turma via os shows, mas não, tipo, vamos lá, são eles que estão tocando, a música é essa, a influência é essa, sabe? A letra é essa, não tinha isso. Isso era só entre a turma, entre o pessoal da turma da colina, que a cada ano também foi crescendo mais. Então, em 83 foi muito importante, por conta disso, que aconteceu o festival e os grupos que já estavam com o repertório já meio definido, com algumas coisas já prontas e outras ainda surgindo, mas começaram a gravar as demos. A plebe, XXX, a própria Legião, Capital, todo mundo começou a gravar demo. Ou em algum estúdio em Brasília, porque em Brasília não tinham estúdios profissionais para captar rock, tinha um estúdio que eu esqueci o nome, me perdoe, do argentino lá no Rádio Center, que todo mundo gravava, muita gente gravou, e outros estúdios que, outras maneiras que as pessoas arrumavam para fazer uma gravação boa, que pudesse chamar de demo. Então, Legião, por exemplo, gravou ainda cedo, Geração Coca-Cola, Petróleo do Futuro, Teorema, tem um monte de demo de Legião. Ainda cedo, acho que, inclusive, tem duas demos diferentes. A Capital, nessa época, tem demo de Medo, de Rótuler para Remédio, músicas que o grupo até hoje não gravou. Infelizmente, já pedi, já implorei, mas não adianta. A Capital Inicial não vai gravar essas músicas. Demo de Psicopata, a plebe tinha demo com a Ana e com a Marta no vocal, Dança do Semáforo, Pressão Social e tantas outras. O XXX tinha Menino Prodígio, Popularidade, tinha um monte de demo já, em 83, rolando pela turma. Todo mundo tinha sua fita. Eu até hoje tenho essas fitas, inclusive, já digitalizei tudo, passei para CD, mas eu até hoje tenho essas fitas. E todo mundo tinha sua fitinha com as demos dos grupos dos amigos e a gente escutava dando rolé de carro, fumando um ou quando estacionava em algum lugar, abria a porta, botava o som e escutava essas demos da mesma forma que a gente escutava Clash, Ramones, Generation X ou qualquer outra coisa de punk rock. O Scar, a gente gostava muito do movimento Two Tones com Specials, Madness, Selecta. Então, e aí, o que aconteceu? Com a Fluminense, que abraçou esse público e se deu bem porque cresceu e começou a ser muito falada nesse universo, a Ro também passou a fazer matérias desses grupos novos e matérias dos shows que rolavam que rolavam no circo. Então, começou a ter um burburinho dessa nova cena que estava surgindo no Brasil. A Ro era feita no Rio, mas ela falava de utrage, ela falava de titãs. as primeiras reportagens desses grupos foram na Ro. E a primeira vez que esses grupos tocaram em rádio foi na Fluminense FM. E os grupos de Brasília que estavam distante do eixo faziam parte disso, porque começaram a ir para o Rio para fazer shows principalmente no circo voador e aí começou a sair resenha dos grupos na revista, começou a tocar na Fluminense FM. E aí o bacana é que isso motivou mais o pessoal em Brasília. Começou a chegar mais gente, ainda nessa época underground, começou a chegar mais gente, mais garotas, as brigas com os playboys aumentaram, porque rolava uma inveja, não era comum você ter um grupo de rock, você ter, fazer parte de um grupo de rock, fazer show, ter um instrumento, ter uma bateria, uma guitarra, você ter um simples microfone, isso, um pedestal, sabe, isso era muito diferente na época, absolutamente diferente. Usar uma camiseta de um grupo de rock era uma coisa diferente. Então a gente está falando desse contexto que tudo era novidade mesmo, assim, sabe? Então, como começou a sair as reportagens, dos grupos de Brasília e as demos e tal, algumas pessoas da cidade que gostavam de rock, que já sentiam uma certa simpatia por esse movimento, New Wave, pós-punk, punk, gótico, começou a se juntar com a turma da colina e a turma foi crescendo. Mas, em Brasília, essas demos não tocavam porque não tinha espaço, não tinha, podia tocar num programa ou outro de uma rádio ou outra, mas não era uma coisa constante, era só uma vez aqui e outra sei lá quando, sabe? então, os shows continuaram mesmo com os grupos tocando na rádio Fluminense e aparecendo na Rol, os shows em Brasília continuavam sendo só para os amigos e agregados da turma da colina. O pessoal da cidade não dava bola, pelo contrário, virava a cara, ah, punk, punk era uma coisa muito, ah, tá, não, isso aqui, bate na mãe, sabe aquela coisa meio, é engraçado, mas era uma coisa meio assim, sabe, punk é perigoso e tal, então esses grupos como eram associados ao movimento punk, pós-punk, esse movimento todo da virada dos anos 70 para os 80, eles eram rejeitados em Brasília e bem quistos no eixo Rio-São Paulo porque também passaram a tocar no Napalm, no Madame Satã, Rose Bombom, começaram a a frequentar São Paulo também, tanto que em 85 o capital foi para lá, aí veio 84 e em 84 a coisa já estava mais, bem mais desenvolvida nesse aspecto, os grupos já estavam voando baixo, todos eles, todos os grupos, em 84 o XXX virou escola de escândalo, tinha o Finis África, foi gravado, se não me engano, o Rumores foi gravado em 84, não, em 85 foi gravado, eu sei que teve um atraso do Rumores, mas a gente chega nele, em 84 surgiu o Rádio Caos, já tinha shows no Teatro Galpão, na Escola Parque, que eram lugares que já davam uma certa estrutura assim, de palco, iluminação, tinha, eram teatros com cadeira, no caso do Galpão não, mas a Escola Parque, por exemplo, que era do lado do Galpão era, tinha cadeira, sabe, era um teatro mesmo, então começou a, e tinham, e tinham, é, alguns, alguns eventos culturais em Brasília, tinha o Panelão da Arte, o Projeto Cabeças, e, a Feira de Música, é, tinha, o pessoal da turma fazia shows, costumava fazer shows na UNB, é, tanto show, só show, quanto festa, com show, é, então a UNB era, era bastante frequentada, também pelos, por esses grupos, porém, em 84, continuou, plebe, capital, legião, voltando a lembrar, XXX, Elite Sofisticada, Detrito Federal, é, Finis África, que em 84 surgiu, sei lá, Diamante Cor de Rosa, Peter Perfeito, é, tocavam, pra turma, o público era isso, turma, e agregados, e só, não tinha, não tinha, continuava, não tendo, outros públicos, em 84, aconteceu uma coisa engraçada, inclusive, que teve um show, é, Capital Inicial, Legião Urbana, e Lobão e os Ronaldos, Lobão e os Ronaldos, lançando o disco, Ronaldo foi pra guerra, é, o show foi em algum ginásio, não lembro de, de que clube, putz, não lembro, fui nesse show, mas eu realmente não lembro, foi um clube, perto do Iate, mas eu não, vou lembrar mesmo o nome, lá sim, tinha um público, que era o pessoal da cidade, que não era só, o pessoal da turma, mas, esse público, tava lá, pra assistir Lobão e os Ronaldos, não tava lá, pra assistir Capital Inicial, Legião Urbana, de forma alguma, nem conheciam as músicas, nem nada, eles estavam lá, porque o Lobão e os Ronaldos, tinham acabado de lançar, o disco, tava, tocando muito, no, no rádio, coração, acho que a primeira música de trabalho, foi Corações Psicodélicas, depois, me chama, e o disco inteiro, como eu sempre falo, o disco inteiro bombava, o disco inteiro rolava nas rádios, principalmente essas músicas, então, o pessoal da cidade lotou o show, pra assistir Lobão, e, por consequência, Capital Inicial, que tocaram antes, tanto que, é, uma coisa que eu, que eu, um flash que eu tenho, é que a gente não ficou na frente, o pessoal da turma, não ficou na frente do palco, a gente ficou de lado, na lateral do palco, pra não ficar na frente do PA, com aquele som, isso aqui, a gente foi, pra lateral do palco, literalmente, a gente tava quase no, nos bastidores, e ficamos ali, curtindo o show, separado do pessoal de Brasília, que tava na frente do palco, sedento por Lobão, e não entendendo nada, de Capital Inicial, e Legião, que, cara, nessa época, estavam voando baixo, assim, sabe, o repertório dos dois grupos, tava, era ótimo, era ótimo, os dois, e 84, Legião, já, já, já tava no Rio, gravando o primeiro disco, que saiam, e 85, então, continuou esse clima em Brasília, das pessoas olharem, conhecerem a Turma da Colina, conhecerem esses grupos, porque a gente, pichava o nome do, do grupo em muro, a gente, é, colava cartaz, quando, quando o show era bacana, valia a pena, esses grupos faziam cartaz, e a gente colava pela cidade, a gente, é, escrevia trechos de letra de música, nos muros, e, e a cidade brasileira, é uma cidade de interior, é uma cidade de interior, é, e nos, e no início dos anos 80, mais ainda, era uma cidade, como uma cidade pequena, do interior de São Paulo, de Minas, onde, onde for, sabe, é, todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, se frequentava, eram os mesmos lugares, principalmente jovem, porque Brasília não tinha, não tinha shopping em Brasília, não tinha opção de lazer, então, a gente já acabava, a gente estudava junto, com, com as pessoas que não gostavam da gente, sabe, então, assim, era uma, era uma cidade de interior, bem uma cidade de interior mesmo, e, então, a gente já era visto, assim, ah, os punks, deixa pra lá, não sei o que, e, e, as demos continuaram sendo gravadas, e não sendo tocadas em Brasília, porém, é, sendo, é, tocadas no eixo Rio-São Paulo, e, cada vez mais, os grupos apareciam na ROU, com entrevistas, começava com notinha, com a, ao vivo no circunvador, aí falava, não sei o que, aí, de repente, aparecia uma, uma entrevista com o Capital, uma matéria só com o Legião, uma coisa com, com duas páginas pra plebe, tal, com foto, sabe, aí começou a, a, a ficar mais, assim como, o pessoal, também, do eixo Rio-São Paulo, com o Traje, com o Barão, com, com, com tudo que acontecia, o Titãs, todos esses grupos que estouraram, eles, cada, a, 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 de, a, 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 Já entrando em 1985 Todos esses grupos Foi tudo junto Eles foram construindo Surgiram juntos Foram construindo repertório juntos Foram aprimorando o repertório juntos Eliminando as coisas ruins Mantendo as coisas boas Arranjando cada vez mais O Ira mudou Elite Sofisticada em Brasília também mudou Que era mais punk XXX mudou Para a Escola de Escândalo Todos eles mudaram um pouco Largaram aquele punk rock Dos anos 70 Cruzão Para fazer uma coisa mais elaborada Pós-punk com outras influências De outros grupos Que foram surgindo Isso normal Então assim Por mais E os shows em Brasília continuavam Sempre tinha show Já não tinha tanto em 1984 Já não tinha tanto show Quase não tinha Ou nem tinha Era um ou outro Que tinha show Na rua, na calçada Em algum palco improvisado Tudo Em 1984 Depois do Festival da BO A mentalidade desses grupos Mudou Falou não Então assim Porque você chega num patamar Você alcança um patamar Você não quer descer Você quer só ir para Então foi o que aconteceu Então os grupos Os shows que aconteciam Que aconteceram pós Festival da BO Foram os shows mais legais Com preocupação de cenário Com preocupação de luz Com som Esse tipo de coisa E aí Vem 85 Legião lançou o disco O primeiro disco Em janeiro começou Tocar Será E aí A coisa mudou É engraçado isso Porque Em janeiro de 85 Se não me engano Foi em janeiro Os playboys invadiram Radicals Que era o único Era a única casa noturna É Da turma Com Que a turma Era Era o foco Foi feita Para Para a turma frequentar Onde Esses grupos todos E outros da turma Tocavam No porão É Era para a gente O espaço Os playboys invadiram lá Quebraram tudo Deram porrada Em todo mundo E o Radicals acabou E aí Foi Isso aconteceu No mesmo mês Que a legião Que começou a tocar Será Nas rádios Que a EMI liberou Será Para as rádios O disco não teve compacto Então Ele Já 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 saiu Como LP Eu lembro Inclusive Que em 84 Eu Finalzinho de 84 Era esse final de 84 Eu estou tentando lembrar Aqui Eu Eu já tinha em casa O O primeiro disco da legião Uma capa Com capa branca Não era meu Mas ficava lá em casa Porque todo mundo Queria gravar Então passou um tempo Aí depois O dono Pegou de volta Eu acho que Inclusive Era do Bonfá Mas ficou muito tempo Em casa Esse disco Só a capa branca O selo Não lembro Nem se tinha Alguma coisa No selo Mas Já era O disco Que ficava Eu botava Para gravar Nos dois decks Que eu tinha Então eu já gravava Duas fitas De uma vez Com Com o disco E aí mudou Em 85 Chegou muito mais gente Na turma Já com outros interesses Porque aí já fica famoso Já começa a tocar em rádio Aparece em televisão Em 85 Teve Rock in Rio Aí a Globo Fez o programa Clip Clip Que era Era um programa De videoclipe Mas Tinha uma parte Que os grupos Brasileiros tocavam Eles entravam Em estúdio E faziam um som Todos os grupos Que você pode imaginar Barão, Titãs Todos Ira João Penca Todos Inclusive Plebe, Capital E Legião Então Assim A partir do momento Que esses grupos Começaram a aparecer Na grande mídia Revista Manchete Que era uma grande revista Da época A Veja Teve uma matéria De Legião Teve matéria de Capital Teve matéria de Plebe Na Veja Em todas essas revistas Que eram consumidas Por todos os públicos Então Aí sim Os jovens de Brasília Começaram Opa Olha Legal Sabe Aí A gente da turma Até tem um certo É uma certa Eu não vou dizer Desdenhava E metia porrada Na gente Até ontem Agora que ficou famoso Tá aparecendo na televisão E tocando no rádio É legal Sabe Então Enfim Tire Eu não vou chegar A conclusão nenhuma Você pode tirar A conclusão disso Então Em 85 Brasília mudou Por causa desse sucesso Começaram a surgir Muitos grupos Do nada Grupos De qualidade Bastante duvidosa A começar pelos nomes Grupos que não tinham Nada a ver Com o contexto Da turma da colina Aí sim São grupos que Foram aparecendo De outros lugares De Enfim De outras turmas De outras histórias Sabe Que não eram só A turma da colina O O O próprio Finis África Por exemplo Não fazia parte Da turma da colina Mas foi um grupo Que a turma Acolheu Porque tinha a ver Com o contexto Com Enfim Com Uma série de coisas Que acabou Que Que foi agregado A turma da colina Em 85 Saiu o Rumores Que é a coletânea Com quatro bandas De Brasília Ela Hoje Infelizmente Só tem vinil É raro Porque são mil cópias É o único vinil Que eu tenho na minha vida É o Rumores Inclusive Escola de Escândalo Finis África Elite Sofisticada E Detrito Federal Quatro bandas Ligadas A turma da colina Gravaram Esse disco E esse disco Passou a ser tocado Também nas rádios Rock Do Eixo Rio São Paulo Na Fluminense E outras rádios Que em 85 Já Já existiam Escola Chegou Para o Rio Fazia show No circo Voador E em outros lugares Do Rio Também fazia circuito De shows Em São Paulo Elite Não chegou a viajar Tanto Mas O Rumores Fez um burburinho Bom E teve lançamento Na concha acústica De Brasília Tudo As pessoas Já prestaram atenção Então a partir De 85 A mídia Começou a olhar Para Brasília Com outros olhos As gravadoras Os empresários Começaram a Prestar atenção No que No que estava acontecendo Em Brasília Em 85 O Capital Inicial Lançou O Compacto Com descendo Rio Nilo E Leve Desespero Que também tocou Bastante Nas rádios Aí sim As rádios de Brasília Começaram a tocar Legião Plebe Capital E E E aí Legião Foi em 85 Legião já estava morando No Rio Capital já Tinha ido para São Paulo Foi o ano que Capital se mudou Para São Paulo E E Plebe Continuou Em Brasília Porém Focada Em um trabalho profissional Já pensando Em sair de Brasília Também E Continuando A gravar as demos A criar repertório Tudo Em 84 Já estavam prontas Em 85 A Plebe Já tocava o repertório Que foi Do concreto Já rachou Então Em 85 Aconteceu esse boom De muita gente aparecer na turma Gente do nada Apareceu do nada Tá bom O que você ia fazer E começou a surgir Um monte de grupo Que também Não fazia o menor sentido Horrorosos Assim Horrorosos E E E aí E aí A turma começou A meio que Ela existia Mas ela ficou esquisita Você Chegava num final de semana E ia frequentar os lugares Que a gente ia Não sei o que E chegava lá Tinha gente Todo final de semana Tinha alguém que você não conhecia Alguém novo Em 86 Legião É Lançou O 2 A Plebe lançou O concreto Já rachou E o Capitão Inicial Lançou o primeiro disco Aí foi Nossa Aí foi uma coisa De louco Inclusive Legião Fez um show Ultra especial Na Sala Vila Lobos No Teatro Nacional Em Brasília Foi o primeiro Grupo de rock A A tocar No Teatro Nacional De Brasília Um marco E foi um Grupo da Turma da Colina Que era rejeitado Até então Pela cidade inteira Vê só E agora Em 86 Já todo mundo Queria abraçar Legião Todo mundo Queria abraçar A Plebe Capital E todos esses grupos E Todo mundo Queria falar Que já conhecia E todo mundo Queria falar Que já havia shows E que Sabe Aí todo mundo Quis Pra você Sabe Esse show Do Teatro Nacional Por exemplo Ficou uma Galera da turma Na frente do palco Brincando Fazendo aquele Clima Mais intimista Com Com Legião Que tava O show Foi de lançamento Do 2 Se não me engano Esse show Do Teatro Nacional E tinha um público Da cidade Que tava sentado Nas cadeiras Do teatro E a gente não quis saber A gente ficou em pé E ninguém tirou A gente de lá Então a gente pedia Música Foi uma Foi uma Boa bagunça Esse show Então Principalmente Em 86 A mídia De novo falando A televisão Revistas Gravadoras Empresários E tudo Começaram a olhar Mais atentamente Pra Brasília Porque O que que tá acontecendo Por que surge De repente Assim Três grupos Com Três ótimos discos Lá Do meio Do Brasil Do nada Assim Como assim Brasília Brasília é política Não tem outra coisa Em Brasília Todo mundo estranhou E todo mundo passou A olhar Por isso que surgiram Um monte de Um monte de grupo Um monte de Enfim Um monte de besteira Tem uma coletânea Que foi lançada Em 86 Que chama Rock Brasília Explode Brasil Que é um lixo Tirando Elite Sofisticada Que tava lá A única coisa Que presta E Pânico Que era um grupo Bacana Um grupo Do Rodrigo Que é o primeiro Vocalista do Finis África Tinha o Álvaro também É Mas um lixo Um lixo Uns grupos Que assim Você pegava A gente que mandava Em Brasília Você pegava o disco E falava Meu Quem quer Tanto que assim Já existia Filhos de Mengari Já existia A gente não quis Participar Teve eliminatórias Pra ver Quais os grupos Iam participar Do disco Não sei o que Convidaram A gente falaram Não Se inscreve lá E tal Faz A gente falou De forma alguma De jeito nenhum A gente via Falava Cara Que grupo Quem são essas pessoas Que grupo São esses Da onde surgiram Até ontem Não tinha nada Sabe Então Essa coisa O que eu quero dizer Com tudo isso É que Na verdade O rock De Brasília É o rock Da Turma Da Colina Não é o rock Da cidade Esses grupos Que surgiram Depois Tanto é Que você Pode pegar Aí Depois Arte no Escuro Lançou o disco Também pela IMAI Fins África Lançou o disco Também pela IMAI Detrito Federal Lançou pela Polygram É A banda Banda 69 Também Também lançou o disco É E E esses grupos Todos que surgiram Do nada Em 85 86 87 88 Em Brasília Nenhum deles É Lançou o disco Ou fez uma carreira Séria Nem nada Eles sumiram do mapa Sabe Teve o Bina Choque Que era um Um grupo Bem bacana Mas Que também não tinha Muito a ver Com a turma Mas que estava Naquele contexto Porque tinha Algumas influências É É Tinha um filho De diplomata Que tocavam Tinham Influências Que a gente gostava De música negra De De Reggae De Ska É Tinha O Henrique Na guitarra É Então Tinha Um Um Certo Fio De ligação Com a turma O Bina Choque Mas Outros grupos Que eu nem vou citar Porque Nem vale a pena Não aconteceu Nada com eles Porque Não era o rock Da turma da colina E o que E o que Chamou a atenção Foi exatamente O O O que a turma Da colina Fazia E o rock E o rock Da turma Da colina Não era Simplesmente Assim Ah Vamos formar Uma banda E vamos Tocar E vamos O que Não O rock Da turma Da colina Ele começou A ser moldado Nos anos 70 Oito Nove Anos Antes Dessas Três Desses Três Grupos Assinaram Seus Contratos Profissionais E lançarem Os seus Discos O O O O O livro Diz aqui Ó Tá vendo 76 A 86 Exatamente Porque foi o O ano que O pessoal Começou a se conhecer E 86 Foi o ano que Que Os três grupos Estouraram É Então Assim O O que eu quero dizer É que assim O que fez Legião O som Da legião De plebe XXX Diamante Cor de Rosa Peter Perfeito O próprio Filho de Mengele Mantenha Distância Dentes Quentes É Putz E outras Bandas Que surgiram Outros grupos Que surgiam E que Surgiam E acabavam Mas que eram Da turma Não sei o que Dado Reino Animal E outras coisas É Tudo isso É consequência Dos finais de semana Dos Dos Das festas Dos acampamentos Das roubadas Dos namoros Dos grupos Feitos e desfeitos Dos repertórios Que surgiam E desapareciam Das tardes De gravação De disco É Na casa Dos outros É Nos rolés De carro Fumando um Escutando um som É Sabe Foi daí Dessa Dessa Desse contexto Todo Que Que Surgiu Música urbana Viraninho Vascaína Proteção Até quando esperar Geração Geração Coca-Cola Faroeste Caboclo Vital e sua moto Passo do Lui E Coisas assim Sem Sem esse Contexto Dos finais de semana Das brincadeiras De se conhecer Da troca de fita Da troca De De Bottom De Fazer Camiseta Sem isso Não existiria Esse som Não existiria Esse sucesso E não existiria Toda essa história Sabe Então assim O rock de Brasília Não é o rock da cidade O rock de Brasília É o rock Que era feito Pela turma da colina E só E ponto Acabou Sem desmerecer Outros grupos Até podia ter Um grupo ou outro Bom Legal Bacana Nos anos 70 Tinham grupos De rock Em Brasília Sempre teve Desde que surgiu Brasília Nos anos Em 67 Tinha os primitivos Que lançou disco O Tela Lançou disco Acho que Mel da Terra Lançou disco Matusquela Lançou disco Tiveram grupos Antes do estouro Da turma Mas quem entendeu Não estouraram E depois E depois Desses grupos Da turma Também Não veio mais nada Veio Nos anos 90 Raimundos E o Raimundos O Raimundos Tem ligação direta Com a turma da colina Ver como Como são as coisas Os anos 90 É outra história Porque aí teve Outros grupos Bacanas Também Que surgiram E tal Mas você vê Ainda O legado Da turma da colina O Raimundos O Raimundos Foi um dos principais Nomes dos anos 90 Junto com Chico Sainz Planet Rapp E outros grupos Tinha ligação Tinha vivência Com a turma da colina Sabe Através do Canício E até mesmo Do Digão Então Era isso que eu queria dizer Que O rock de Brasília É o rock da turma da colina Que é o que está Está aqui Registrado aqui Esse livro é um documento Para quem não conhece Tem a participação De todo mundo Da turma Tem Eu conversei Com umas 70 pessoas Aqui no livro Fazem parte Olha eu aqui Sem querer Abri a página Filhos de Mengele Esse é o capítulo Do Raimundos Que só tem Nessa edição Aqui É Está vendo Corredor do objetivo Deixa eu botar Para cá Isso Para cá Estou apanhando Aqui A BO Onde aconteceu O show Que eu falei É Tem Essa primeira edição Aqui Ela é super chique Ela é rica Em material Em material Ilustrativo Esse aqui Eu consegui Num sebo Inclusive Era de uma menina Que ela escreveu Inclusive Isso aqui Muito bom Nota mil Perfeito E ela conseguiu Alguns 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 Tem alguns autógrafos Aqui nessa Do Do Fê Do Flávio E do Do Dinho Porque ela deve ter ido Sei lá Algum show Do Capital E Eles Autografaram Essa aqui É a segunda edição A primeira edição Está fora de catálogo Mas você Com sorte Pode Encontrá-la No Estantevirtual.com .br Com sorte Você acha Uma cópia Lá Essa aqui É a segunda edição Está sendo vendida Ela é distribuída Pela Trattore Você acha No site Da Trattore Trattore.com.br Americanas.com.br Submarino.com.br E Para quem Mora Fora do Brasil SambaStore.com É SambaStore.com Os links Eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição Do vídeo Tem poucas cópias Essa Segunda edição A primeira edição Ano que vem Vai completar 20 anos E É isso Que eu queria dizer Queria dizer Que o rock De Brasília Na verdade É o rock Da Turma da Colina Foi ele Que fez história Foi essa turma Que fez A história Acontecer Então Eu agradeço Mais uma vez A paciência E a companhia Até o próximo vídeo Um beijo E um abraço 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 E um abraço